MULHER 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 AVENE SAI EU LÁ NÃO POSSO IR UM PAURO VOU LHE PADIR ME LEVA UM BRAÇO DE CEIRA A SANTA PATRUEIRA FOI O QUE LHE PROMETI MENINA AVISA O TEU PAI QUE EU EU SOU TEU MAFETE Namorado e a triste seu irmão que me chame de cunhado Menina, minha menina, cabeça de melancia Um beijo que sua boca me sustenta assim se via Mulher, vem o carnaval, festa de alegria que a ninguém faz mal Mulher, pra temos de gostar, a morte é traiçoeira E pode nos carregar Queria ser o balaio da colheta do café Para andar dependurado nas cadeiras da mulher Queria ser o balaio, balaio queria ser Para andar dependurado nas cadeiras de você Para andar dependurado nas cadeiras da mulher Para andar dependurado nas cadeiras da mulher